e salve salve galera olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal game curio e pessoal vamos experimentar um game aqui que está na play store tá tá em como que se diz está nos trending topics né tá em alta que é o manage supermarket simulator simulador de supermercado que você é um gerente de supermercado né você é o dono praticamente vamos experimentar esse game tá vamos lá então abrindo o aplicativo pela primeira vez vai aparecer isso daqui né é alguns anúncios chatos que aparece aqui embaixo mais fazer o que aquele mostra para fazer o um tutorial vamos dizer assim né no começo aqui ó beleza aqui ele tem que se mover né é siga o objetivo para ganhar bônus e experiência vamos dar um ok aqui ele tá pedindo para pegar a caixa né a própria flechinha ali já já diz o que a gente tem que fazer agora tem que abrir a caixa né vamos clicar aqui em open para abrir a caixa beleza agora a gente vai colocar aqui na prateleira tá e a gente vai clicar aqui em place vamos lá ele tá indicando aqui agora que a gente tem que jogar a caixa e agora a gente vai ter que colocar os preços tá a gente vem aqui e coloca os preços e apareceu aqui nesse set price o preço sugerido de mercado é o cinco setenta e oito nós vamos colocar aqui cinco e setenta e oito também beleza dá um ok e agora a gente vai colocar ele tá dizendo que tá fechado né na verdade aqui por dentro ele tá olha lá fechado a gente vai deixar agora ele aberto beleza beleza a gente vai aqui no caixa e é só esperar os clientes vir agora vamos lá só que vai vir cliente ou não e já veio primeiro cliente e pego aí um produtinho vamos lá pegar aqui pagou com dinheiro o troco tá aqui ó cinco e trinta e quatro então vamos pegar aqui uma nota de cinco uma de vinte e cinco uma de cinco um dois três quatro cinco e trinta e quatro ok e outro cliente ali não quis beleza e esse pagou no cartão oito e sessenta e seis oito pontos sessenta e seis ok e pagou no dinheiro três trinta e quatro um dois três vinte e cinco trinta trinta e um trinta e dois trinta e três trinta e quatro beleza e mais uma cliente essa que achou que tá muito caro mas e veio oito sessenta e seis e vamos lá esse daqui cinco trinta e quatro de truco cinco e vinte e cinco trinta e trinta e um trinta e dois trinta e dois trinta e três trinta e quatro ahm ok 7 e sessenta e oito de troco ahm 5 6 7 5 50 60 65 66 67 68 beleza e isso daqui vamos ver aqui é acho que deu tudo certo e vamos lá ainda tem produto na na prateleira lá e e esse não quis achou que tá muito caro e também achou que tá muito caro eita nós e essa pegou a não pegou achou que tá muito caro e achou que tá muito caro mas pegou vamos ver aqui passando o cartão oito pontos sessenta e seis oito pontos sessenta e seis oito pontos sessenta e seis e e nem o customer vai nenhum fregues vai vir à noite e encerrar o dia então vamos lá vamos encerrar o dia bom estamos aqui novamente e vamos ver o que tem aqui é inclusive esqueci de colocar uma música aqui tava com volume baixo e eu nem vi vamos ver o que que tem nessa porta aqui só que abre parece que não abre O objetivo agora é expandir a loja, só que tem que vender tudo, vamos lá, esperar aguardar o cliente chegar, achou cara, 5 e 34 de troco, 5 e 25, 30, 31, 32, 33, 34. Beleza, eu vou tirar a música, pois senão pode dar direito o seu autorário. Mais uma criança chegando. Beleza. 8 e 66. Bom, agora acabou, né? Beleza, ainda tem essas caixas aqui que a gente vai ter que pegar. Abrir 18 itens. Vamos colocar aqui na prateleira. Espera, primeiro vou colocar fechado, tá certo? Na verdade eu queria colocar tudo aqui, mas... E o preço agora, hein? Até esqueci como que faz com o preço aqui. Replace, close... Só que ele já tá... Próxima caixa. Vamos lá. Vamos ver, tem que abrir ela. Beleza. Beleza. Outra caixa. A gente tem que jogar essa. Mais uma caixa. Vamos lá. Jogamos. Jogamos. E aqui tem outra caixa. Vamos lá. Vamos lá no lixo. Jogamos. E agora a gente vai abrir a loja. Vamos lá. Só esperar os clientes chegarem agora, hein? Esperando os clientes chegarem. Vamos lá. Chegou o primeiro. 3,94 de troco. 1, 2, 3, 50, 35, 85, 90, 1, 2, 3, 4. Cartão, 2, 4, 2, 4, 2, 0, 4, ok? Ahn... Vamos ver aqui. 1,96, senhor. Vamos ver o cartão. 1,96, ok? 1,972, tem que dar 5,28 de troco. 5,25, 26, 27, 28. Ok. Achei. Achou caro. Mas levou. 10,70. Tem que voltar. 1,30. 25, 30. 2, 54 de troco. 1,2, 50, 51, 52, 53, 54. 25, 17, 25, 10, 15, 16, 17. Beleza. 2,34, 1,2, 25, 30. 31, 32, 33, 34. No dinheiro também. 3,55. 1, 2, 3, 55. Achou muito caro. Vai sair. Vamos lá, mais gente. 3,63, 1, 2, 3, 50, 60, 1, 2, 3. 3,29. 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29. Pagar no cartão. 2,71. Opa. Voltamos aqui. 2,71. Opa. Beleza. Já tá certo. Deu o dinheiro certo. No dinheiro 1,15 de troco. Beleza. Agora finalizar o dia. Bom pessoal, isso daí então. Se você gostou aí do vídeo, deixe seu gostei aí. Em alta, Manage Supermarket Simulator na Play Store. Tá aí com mais de 1 milhão de downloads. Bom, tem bastante anúncios aqui, como vocês puderam ver, né? Anúncios pra tudo que é lado. Mas tá valendo aí pra quem curte um joguinho de simulação. Então tá aí. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.